Mari Fernandes Que não toma jeito Nossas idas e vindas alteram o gosto do beijo De bom pra perfeito Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você É pra lascar o coração Tô seguindo a vida Já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe bem Que não toma jeito Nossas idas e vindas alteram o gosto do beijo Eu beijo de bom pra perfeito Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você Mari Fernandes Mari Fernandes Fiquei sabendo Que já encontrou Que já encontrou alguém pra chamar de amor Em tão pouco tempo Já tá aí dizendo que me superou Me fala a verdade Sei que esquecer não é tão simples assim Pode até negar Mas sei que toda noite você pensa em mim Seu erro foi paga pra ver Confessa aí Afinal se a gente se ama Pra que ficar com esse fingimento Se ainda tem sentimento Se ainda tem sentimento Tá sentindo minha falta na cama E a saudade apertando por dentro É porque ainda tem sentimento É porque ainda tem sentimento Esquece de tudo e volta correndo É pra lascar o coração Me fala a verdade Sei que esquecer não é tão simples assim Pode até negar Mas sei que toda noite você pensa em mim Teu erro foi paga pra ver Confessa aí Afinal se a gente se ama Pra que ficar com esse impedimento Se ainda tem sentimento Se ainda tem sentimento Tá sentindo minha falta na cama E a saudade apertando por dentro É porque ainda tem sentimento É porque ainda tem sentimento Esquece de tudo e volta correndo A verdade é que você não é capaz de me esquecer Isso é Mari Fernandes Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz Esquece aí, cê não é um bichão, né? Sucesso da patroa Sucesso da patroa No piseiro só pensa E tá aproveitando a vida Os novos amigos indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz E se vai em Fernandes Lascando os corações Eu queria ter agora um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais E te recusar bem mais Deixar de ser uma marionete que você sempre controla Promete me assumir Mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes prometi tirar você na minha vida Mas não passam de tentativas mal sucedidas É que a sua cama é o lugar perfeito pra uma recaída Bem que eu queria te tirar do meu caminho E focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar um pouco em primeiro lugar E deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Mari Fernandes Eu queria ter agora um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais E te recusar bem mais Deixar de ser uma marionete que você sempre controla Promete me assumir Mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes prometi tirar você da minha vida Mas não passam de tentativas mal sucedidas É que a sua cama é o lugar perfeito pra uma recaída Bem que eu queria te tirar do meu caminho E focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar um pouco em primeiro lugar E deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo É pra lascar o coração Mar e perna é demais sensação 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 Me ligou de madrugada Pensei que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto frago é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chame, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro, chama na pressão dos paredões Alô Mari Fernandes, isso é macio sensação, é pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chame, bebê Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um mar e perna Mar e perna, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Cê é macio papá Chama no piseiro Bota swing, bota piseiro, raja na pressão dos paredões É copo na mão e chifre no chão Tente não beber, a culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Eu não sei se você beberia Mas eu, do marido, corre ouvindo o piseiro, só três A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia? Com Macri acavalho Eu queria ter agora um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais E te recusar bem mais Deixar de ser uma marionete que você sempre controla Promete me assumir, mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes prometi tirar você da minha vida Mas não passam de tentativas mal sucedidas É que a sua cama é o lugar pra ter pra uma recaída Bem que eu queria te tirar do meu caminho e focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar um pouco em primeiro lugar e deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Mário Fernandes Eu queria ter agora um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais E te recusar bem mais Deixar de ser uma marionete que você sempre controla Promete me assumir, mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes prometi tirar você da minha vida Mas não passam de tentativas mal sucedidas É que a sua cama é o lugar pra ter pra uma recaída Bem que eu queria te tirar do meu caminho e focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar um pouco em primeiro lugar e deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo É pra lascar o coração Mari Fernandes Fiquei sabendo Que já encontrou alguém pra chamar de amor Em tão pouco tempo Já tá aí dizendo que me superou Me fala a verdade Sei que esquecer não é tão simples assim Pode até negar Mas sei que toda noite você pensa em mim Seu erro foi paga pra ver Confessa aí Afinal se a gente se ama Pra que ficar com esse fingimento Se ainda tem sentimento Se ainda tem sentimento Tá sentindo minha falta na cama E a saudade afetando por dentro É porque ainda tem sentimento É porque ainda tem sentimento Esquece de tudo e volta correndo É pra lascar o coração Me fala a verdade Sei que esquecer não é tão simples assim Pode até negar Mas sei que toda noite você pensa em mim Teu erro foi paga pra ver Confessa aí Afinal se a gente se ama Pra que ficar com esse impedimento Se ainda tem sentimento Se ainda tem sentimento Tá sentindo minha falta na cama E a saudade apertando por dentro É porque ainda tem sentimento É porque ainda tem sentimento Esquece de tudo e volta correndo Oh, 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 oh Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz Esquece aí, cê não é um bichão, né? Sucesso das patroas No piseiro sofrencia E tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e paz Mas esqueça-me se pouca paz E se vai em pé na vez Lascando os corações Mari Fernanda de Macio Sensação Mari Fernanda Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora covardia é satanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só a vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Isso é macio sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um Mari Fernandes Cê é macio papai Chama no piseiro Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Cê é uma banda, é? Acho que é, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti